O que é você? Eu não sou... Não, 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 não... Já tem... Não devia ter voltado pra alguém. Poxa. Oi, filho, cara novo? Oi, pá. Ele é o Miles e não foi convidado. Ah, não foi convidado, mas veio mesmo assim. O cara novo deve estar se derretendo por você. Não, não, você não quer enganar. Eu sou muito bom em sacar de pessoas. Quem é você? Que bom que me agudou, cara novo. Eu sou um cara novo. Meu nome é Pau, vinte pra barca. E nos últimos seis meses, e até ele ganhou um relógio. Você é... Ser um homem-aranha é muito fácil. De manhã eu nunca malho, porque eu já sou assim, fortinho. E não quero ficar bombadão. E esse camelão com a gente nem dá trabalho. Porque você não usa produto nenhum. Só óleo de coco, o resto é genético. Depois eu vou pra escola. Nem precisava, mas eu vou assim mesmo. Luto com os caras maus, alimento, os vira-latas, passo pra tomar um chai com a minha tia Maia. Eu me amar no chá-chá. O que você disse? Chá-chá? Chá significa chá, velho. Você tá dizendo chá-chá. Você pediu de mim café, café com creme, creme? Não. Depois eu saí com a minha namorada, a Galen. Ela é uma garota da maior classe. E aí, Galen, hoje é noite de repente. Ah, o lá, inspetor Chini. Essa é a sua filha, que eu nem conheço. E pra me matar, que eu vivo na melhor cidade que existe pra um homem-aranha. Um bato. Quer ver? Aqui tem trânsito, aqui tem trânsito, aqui também tem trânsito e aqui também. E as iglesias vão parar tudo isso na gente. Ah! Oi, homem-aranha.